Domingo, 18 de fevereiro, exclusivo. O Fantástico entrou na penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A gente vai ter acesso às duas celas onde houve a fuga, número 1 e a número 2. Um presídio construído para receber alguns dos bandidos mais perigosos do país, mas que revelou fragilidades. São imagens que ajudam a entender como dois criminosos conseguiram escapar. Essa luminária é embutida numa estrutura de ferro. Eu vou medir aqui para a gente ver qual espaço que tinha para eles conseguirem passar. Olha aqui, não chega a 18 centímetros, 17 centímetros e meio. Nossos repórteres vão mostrar que as falhas de segurança já eram conhecidas havia pelo menos 5 anos. Das 192 câmeras instaladas no presídio, 124 estavam inoperantes. E ainda, a reação das autoridades, as buscas pelos foragidos. Toda vez que os policiais avistam algo suspeito, ou até moradores que possam dar informações, eles pedem para o helicóptero pousar. É reportagem exclusiva esta noite no Fantástico. Olá, boa noite. Hoje o Fantástico traz também o resultado de uma investigação jornalística. A revelação de um esquema de superfaturamento na área da saúde. Hoje o Fantástico traz também o resultado de um esquema de superfaturamento na área da saúde. E aí Tchau, tchau.